Seu Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o orçamento de 2024 que o governo Lula enviou para o Congresso no último dia do prazo. Olha só, o prazo de 31 de agosto era para o Congresso aprovar a LDO, aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas o Lula só mandou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Congresso no dia 31 de agosto. E pior, mandou uma peça de ficção que prevê o aumento de receitas de 168 bilhões de reais ano que vem. Um aumento excepcional que o pessoal concorda não tem nenhuma base na realidade. Agora, por que o Lula está fazendo isso? É o óbvio do óbvio, é o que eu falei para vocês. O arcabouço fiscal, o calabouço fiscal, acabou com qualquer limite, não tem limite de nada. Então se o governo quiser gastar demais, é só lhe dizer que vai ganhar dinheiro demais. Aí vai dar certinho, vai dar o empate entre despesas e receitas. Eles sabem que as receitas não vão ser essas, que ele não vai ganhar isso tudo. Mas aí agora não tem mais punição para o Lula, o Lula não está nem aí. Ele gasta o dinheiro todo, torna o dinheiro todo, imprime dinheiro para manter o Estado inchado. Inflação vai comer solta. E quem se ferra com essa história toda somos nós, que vamos pagar isso na forma de inflação. Infelizmente, não é imediato. Eu vou explicar isso para vocês. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui. Por enquanto, tá gente? Eu estou voltando para o Rio já dia 14, agora é de setembro. E logo em seguida eu vou resolver isso daí. Eu quero até o final do mês já estar com esse sistema funcionando de novo. Mas de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, no último dia do prazo, no dia 31 de agosto, que era o prazo para o Congresso aprovar a LDO, não era nem para ser enviada a LDO, mas enfim, o governo Lula mandou para o Congresso a lei de diretrizes orçamentárias. Eu já expliquei para vocês como é que funciona o orçamento aqui no Brasil, mas é bom entender de novo essa dinâmica. Até o dia 31 de julho, o Congresso tem que aprovar. O governo manda a LDO e o Congresso aprova, até o dia 31 de julho, a lei de diretrizes orçamentárias. Essa lei é como se fosse uma espécie de esboço do orçamento. Ela dá uma primeira visão de como é que vai ser o orçamento em 2024, no ano seguinte. Isso no dia 31 de julho. Aí tem uma licença especial que fala que isso pode ser estendido até 31 de agosto, se for necessário. Mas, assim, isso já é para aprovação da LDO. Olha só como que está tudo enrolado com esse governo. O governo Lula mandou o projeto para ser aprovado no dia 31 de agosto. Vamos ver quanto tempo o Congresso vai levar para aprovar, se vai alterar alguma coisa. Eu espero que altere, porque está simplesmente uma calamidade essa LDO aqui. Uma vez aprovada a LDO, o governo tem, até final do ano, para mandar a lei, o orçamento em si. Então, se a LDO é um primeiro rascunho de como é que vai ser o orçamento, as diretrizes gerais, em dezembro chega o orçamento propriamente dito, ou seja, dizendo onde é que vai ser gasto o dinheiro de cada coisa ano que vem. E aí o Congresso teria que aprovar isso até o final da legislatura, até o final do ano legislativo, até entrar em recesso em dezembro. E daí começaria o orçamento já no ano seguinte. Então, essa é a ideia de como é que funcionaria o orçamento no Brasil. E a questão toda é essa. Geralmente, quando você faz um orçamento, você tem que equiparar despesas e receitas. Porque você sabe que sempre você acaba tendo menos... Todo mundo que faz um orçamento em casa sabe como é que é isso. Sempre tem despesas que surgem que você não imaginava que teria. E também tem situações em que você esperava receber um dinheiro e não recebe. Então, sempre tem menos receitas do que é esperado e mais despesas do que é esperado. É muito raro acontecer a situação de você ter menos despesa do que você espera e ter mais receita do que você espera. Geralmente, é o contrário do que acontece. No governo brasileiro, então, isso é uma certeza. Sempre tem a receita estimada. Sempre estimam mais do que realmente acontece. E a despesa estimam menos do que realmente acontece. Mas todo orçamento é assim. Começa com tudo equiparado. Aí você pergunta por que o Lula previu esse pacote de receitas de R$ 168 bilhões que não tem de onde tirar. Eu estou falando aqui o pessoal aqui na CNN. E olha que a CNN é absurdamente lulista. Totalmente a favor do Lula. O pessoal falando que não tem de onde tirar isso. Não dá para saber. De onde é que o Ministério da Economia tirou esses números? Porque é um número totalmente chutado. Tiraram um número enorme. Por que tiraram esse número enorme? Eu já expliquei para vocês. Até o ano passado tinha o tal do teto de gastos. Então, nem adiantava você aumentar a receita porque você não podia aumentar a despesa também. Se aumentasse a receita, ótimo. Ia ser usado para pagar a dívida. Mas a receita não fazia diferença no final das contas porque você tinha o limite do teto de gastos. Isso é uma coisa positiva. Isso limitava o tamanho do governo. Agora, substituíram isso pelo tal arcabouço fiscal lá do Haddad, o calabouço fiscal do Haddad, que não pune nada. O governo Lula quer torrar dinheiro à vontade. Eu já falei para vocês. Esse ano ele está se contendo. Esse ano de 2023 ainda está valendo o teto de gastos. O que o Congresso aprovou ano passado foi uma licença para o Lula gastar um pouco mais que o teto de gastos. Mas o teto de gastos está valendo. Se o Lula explodir o teto de gastos esse ano, ainda é crime de responsabilidade. Então, ele está segurando com muita força. Chegou ano que vem, meu amigo. Acabou. Não tem mais nada. Ele pode torrar o quanto ele quiser. Não tem mais nenhum freio na gastança do governo ano que vem. Por isso que ele está botando esse valor enorme de receita adicional. Porque ele sabe que não vai ter essa receita. Aí está o pessoal falando aqui que o governo vai publicar a MP com foco em tributações de empresas. A gente já falou sobre isso lá. Que ia tributar empresas e não sei o que lá. E o fato é o seguinte. A gente sabe que não vai conseguir arrecadar com isso. O governo Lula fica falando que não que estamos tributando empresas, os mais ricos. Vamos tributar jatinhos e PVA de jatinho e PVA de embarcação. Primeira coisa. Mesmo que o pessoal pagasse, o número de embarcações e jatinhos no Brasil é tão pequeno que não faria uma arrecadação muito grande. E segundo, o pessoal que é rico, que tem esses negócios, que tem jatinho, que tem barco, que tem coisa. Sabe o que vai fazer? Vai pegar e vai emplacar o barco na Argentina ou no Paraguai, o avião no Paraguai. Acabou, meu amigo. Nunca que você vai ver a cor desse dinheiro. Sabe quem vai se ferrar com esse negócio de PVA de barco? É pescador. O pessoal simples, que tem barquinho. Esse pessoal que vai se ferrar. É sempre assim, cara. É inútil achar que o governo consegue distribuir renda. O governo é o grande concentrador de renda. Para pra pensar. O governo é uma máquina de concentrar renda. Ele pega dinheiro de todo mundo e concentra na mão do pessoal do governo. Esse papo que o governo distribui renda é lorota. Ele é incapaz de fazer isso. Então estão falando que vai ter taxação de empresa, taxação de fundo exclusivo e coisa e tal. Sabe o que vai acontecer? O pessoal vai tirar o dinheiro desses fundos aqui do Brasil e vai botar em outros lugares do mundo porque é rico. Não tem problema pra isso, cara. Sair do Brasil é ruim pra pobre. É difícil pro pobre. Pro rico, meu amigo. Ele faz isso. Contrata um advogado aqui nos Estados Unidos. Contrata um advogado na Europa. Contrata um advogado onde quer que seja. E pronto. Move o dinheiro todo pra lá. É questão de horas. Então, muito fácil pro pessoal fazer isso. Mas é o que eu falei pra vocês. O Lula tá achando que vai conseguir arrecadar com esse imposto sobre mais ricos? Não, ele sabe que não vai arrecadar. Ele sabe que isso é uma besteira. Ele sabe que o único apelo que tem esse negócio de imposto em rico é atender ao sentimento de inveja da população em geral. A galera, o socialismo como um todo, ele é baseado na inveja. O pessoal olha o pessoal mais rico e fala, caramba, olha só, como pode esse pessoal ter tanto dinheiro e eu tá aqui passando necessidade? Que absurdo. É o que eu falo pra você, meu amigo. Não tem essa não. Se o cara é rico porque ele trabalhou e fez as coisas certinho, comprou, vendeu e conseguiu o lucro dele de forma legítima, parabéns pra ele. Tem mais é que ser rico mesmo. E se você tá na merda, é porque, pô, tô com merda, meu amigo. Eu já estive na merda há muito tempo na minha vida também. A culpa geralmente é da pessoa mesmo que tá na merda, entendeu? Então, a história é essa. Esse negócio de inveja é uma besteira que só, só que, é uma besteira que todo mundo tem, tá? Isso é um sentimento natural do ser humano. A esquerda explora muito isso e fica nesse negócio. Não temos que distribuir renda e coisa e tal. Na prática, isso vai resultar nada. Mas então, se o Lula sabe, se o governo Lula sabe que esses impostos não vão arrecadar porcaria nenhuma, por que eles botaram esses impostos mesmo assim? Justamente pra poder virar aqui no orçamento e colocar uma receita de 168 bilhões de reais. Não porque a gente vai arrecadar, porque a gente vai cobrar imposto disso, cobrar imposto daquilo. Se você olhar a trajetória da arrecadação brasileira este ano de 2023, ela tá só caindo. É ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Tá só caindo. Por quê? Porque, lógico, o investimento tá desaparecendo aqui no Brasil. Quem é maluco de fazer qualquer coisa num país governado por um corrupto idiota? Um corrupto socialista, que todo mundo sabe que é corrupto mesmo. Foi condenado por 12 juízes em três instâncias diferentes. Todo mundo concordou que o cara é um corrupto e, no entanto, por algum motivo, o cara se tornou presidente do Brasil de novo. Pois é, não sei como é que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore, já falei pra vocês, não consigo entender essa lógica, mas é a verdade que a gente tá vendo aqui. É a condição que a gente tem agora. Enfim, o que tá acontecendo aqui é isso. Ele quer torrar dinheiro. Então, ele sabe que não vai ter essa receita de 168 bilhões. E por que ele tá falando isso? Porque justamente agora, quando acabou o fiscal, basta ele falar que vai ter uma receita muito grande. Aí ele pode botar um orçamento enorme, pode torrar dinheiro à vontade. Vai chegar ano que vem. A receita não vai ser... Se bobear, vai ser menor do que a desse ano, no final das contas. Tudo tá pintando. Tá pintando uma recessão ano que vem. Então, no final das contas, não importa. Por quê? Porque não é mais crime de responsabilidade. Agora ele pode torrar dinheiro à vontade. O arcabouço fiscal meio que foda-se. Se deu tudo errado, não tem problema. Basta ele emitir uma cartinha pro Congresso dizendo que, olha só, deu errado. A gente vai tentar melhorar ano que vem. Vamos tentar aumentar mais impostos ano que vem. Vamos taxar, sei lá, diamantes em ouro e não sei o que lá. Coisas de rico também. Vamos taxar coisas de rico. Sabem que não vão arrecadar de novo o dinheiro, mas aí eles falam. E, no final, o que eles fazem? Imprimem dinheiro. O que vai acontecer? É o caminho da Argentina. O que a Argentina tá fazendo? Aumentando o tamanho do Estado com a ideia idiota de que Estado grande faz a economia gerar. Não é verdade isso. Ao contrário, Estado grande só consome recursos, não faz nada de bom na economia. Mas é bom pros políticos. Os políticos têm muito dinheiro. Fica aqui o pessoal fazendo a festa. O governo Lula favorece aliados com o orçamento secreto. O dinheiro chega a sair em 24 horas. É muito pior que o orçamento secreto que tem hoje, né? Porque o orçamento secreto era positivo. O orçamento secreto impedia que o presidente vetasse pedido de orçamento de deputados que não votaram com o presidente. Isso era uma coisa excelente do ponto de vista de você ter mais moralidade na administração pública. Você não tinha como o presidente fazer o que o Lula faz agora e dizer, não, se você for aliado, eu libero o dinheiro pra você. Se você não for aliado, eu não libero. O Bolsonaro não tinha como fazer isso por conta do orçamento secreto. Todo mundo mete o pau no orçamento secreto, mas na verdade isso diminuía o poder do Bolsonaro na época, né? Agora o Lula tá fazendo a festa, meu amigo. É o orçamento PIX. Sai em 24 horas a grana pro pessoal sem nenhum controle, né? E curiosamente, a imprensa não tá nem aí pra isso. O STF tá tranquilo, não teve Rosa Weber e Carmen Lúcia achando um absurdo o orçamento secreto do Lula. Impressionante esse tipo de coisa. Enfim, o caminho é esse, meu amigo. Estamos indo para a merda. Vamos ver em quanto tempo a gente chega lá. Um ponto chato nessa história é isso, né? O que eu tava falando. O governo vai imprimir dinheiro pra caramba ano que vem. Pode esperar. Vai ser um desespero de imprimir dinheiro. Agora, a inflação, isso já é inflação. Imprimir dinheiro já é inflação. O aumento de preços, que é a consequência dessa inflação monetária, não acontece imediatamente. Não vai ser ano que vem. Vai ser em 2025, 2026 ou talvez até mais tarde, né? Leva um tempo para a expansão da base monetária de fato se refletir nos preços. E é isso que o Lula tá contando. Ele vai imprimir um monte de dinheiro, vai dar dinheiro pra um monte de amigo e pelo menos num primeiro momento não vai ter problema, né? Vai tá tranquilo. Foi o que aconteceu no primeiro mandato dele também. Num primeiro momento não tem problema, né? O chato é que a gente sabe onde termina essa história. Termina com a desgraça que foi a Dilma. Eu chego a torcer pra esse negócio explodir antes, pra ficar mais associado na cabeça do pessoal que governo de esquerda faz merda com dinheiro. Simples assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.